Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal Domingão, o canal Fla Zueiro. Irmão, tô aqui no aeroporto do Galeão, partindo pra São Paulo, onde vou fazer uma conexão e lá de São Paulo eu vou pra Porto Alegre. Previsão de chegada, duas da tarde hoje em Porto Alegre, mas tô gravando esse vídeo pra vocês porque tem muita informação pra dar pra vocês nessa manhã de terça-feira, tem muita coisa acontecendo no Mengão. Cara, tô indo em Porto Alegre, minha garganta tá inflamadíssima, inflamadíssima mesmo. Tô tomando antibiótico, tomando remédio, mas parece que não cura, mano. Preciso dar uma descansada, hoje eu devo ficar tranquilo por lá, porque, mano, não pode dar mole, né? Deixa eu lembrar a você que não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento aqui no canal Flazueiro. Nós estamos indo rumo aos 500 mil inscritos e eu conto muito com todos vocês. Então, se inscreve aí e agora vamos às notícias do Mengão, tudo que tá acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Rapaz, eu já tinha até gravado o vídeo, já tinha acabado de gravar o vídeo, quando eu recebi a notícia aqui agora, que saiu no GE, um absurdo, um absurdo o negócio desse. Mais uma vez, o Palmeiras sendo ajudado pela CBF. Mais uma vez, o Palmeiras sendo beneficiado pela CBF. Vou explicar a vocês o que que tá acontecendo. O Felipe Melo, ele agrediu um jogador do Bahia quando empatou o Palmeiras com o Bahia em 1x1. Ele foi julgado e foi condenado a 4 jogos de suspensão. Ele foi julgado e condenado a 4, a pegar 4 jogos de suspensão. Então, no domingo, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, jogo aí que vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo que vale aí posições na tabela do Campeonato Brasileiro, tanto pra Palmeiras, como pra Flamengo, como pra Santos, como pra São Paulo. Times que estão brigando lá em cima, o Palmeiras vai na CBF, o resultado saiu na sexta-feira e ele já consegue um efeito suspensivo pro Felipe Melo não cumprir contra o Flamengo o jogo de suspensão. Pro Felipe Melo não estar suspenso no jogo contra o Flamengo. Isso é um absurdo. O Palmeiras, mais uma vez, sendo ajudado pela CBF. Foi ajudado pela CBF no último final de semana, quando teve o seu jogo cancelado. Palmeiras jogaria com o Fluminense. Nesse final de semana, o Palmeiras não jogou. Os caras visando o jogo do Grêmio, que é hoje. Inclusive, tem muito gremista passando por aqui. Palmeiras foi ajudado na Libertadores. Foi ajudado contra o Grêmio. E agora vai ser ajudado de novo contra o Flamengo. Isso é um absurdo. A CBF é um absurdo. Sempre ajudando os times de São Paulo. Sempre dando um jeito de ajudar os caras. Um absurdo o negócio desse. Mais uma vez, o Palmeiras ajudado. E agora vai ser isso. O Felipe Melo vai jogar contra o Flamengo. Um absurdo isso. Se está suspenso, tem que cumprir suspensão. Não tem que cumprir efeito suspensivo. Não tem que cancelar jogo. O Flamengo jogou. Inter jogou. Grêmio jogou. Só o Palmeiras que não jogou. Isso é um absurdo. E tem que ser revisto urgentemente. Eu começo atualizando vocês sobre a situação de Gustavo Coejar. Ontem, a assessoria de imprensa do atleta disse que nesta quinta-feira, ou seja, depois da partida contra o Internacional, depois da manhã, o colombiano vai emitir uma nota. Uma nota para explicar para a nação o que aconteceu. Eu acredito que ele deve se desculpar por todo esse transtorno, por tudo isso que aconteceu envolvendo essa indisciplina do atleta em dizer que não ia viajar e tal. Mas é aquilo. O Coejar já está lá em Viamão e já vai treinar hoje normalmente com seus colegas. E provavelmente Jorge Jesus vai ter uma conversa muito séria com ele para poder levantar a autoestima também do jogador. A gente sabe que o Coejar não está no seu normal, que ele tem alguns problemas sim, que está acontecendo alguma coisa com ele sim e que precisa se resolver. E a gente espera que se resolva. Não só do lado profissional, mas também do lado humano, porque problema familiar, problema pessoal realmente é muito complicado. Então a assessoria de imprensa do Coejar disse que na próxima quinta-feira, depois da manhã, vai falar tudo o que está acontecendo e provavelmente deve se desculpar da nação rubro-nico. Então rapaziada, falando ainda sobre o Gustavo Coejar, saiu agora a informação, eu acabei de chegar em São Paulo e recebi a informação aqui de que nessa manhã o elenco recebeu o Coejar. Os caras meio que se encontraram lá e que ele foi de mesa em mesa, cumprimentou todos os jogadores, toda a comissão técnica, inclusive o técnico Jorge Jesus. O elenco recebeu muito bem e muito feliz o Gustavo Coejar. Isso aí galera, é uma característica muito boa do nosso elenco. O nosso elenco, ele é muito unido. Ele é um elenco muito forte, um elenco muito unido. Inclusive ontem viralizou um vídeo do Rafinha, dando parabéns ao João Lucas pela partida que o João Lucas fez. O Rafinha parabenizou muito ele, falou, olha, você está indo muito bem e tal. Cara, para um jogador novo como o João Lucas, isso é importantíssimo. Porque, tipo, você tem um cara como o Rafinha, um cara que já foi campeão do mundo, um cara que já foi campeão da Champions, te elogiando. Isso é muito bom, é muito motivador. E é isso, é o nosso elenco muito unido, muito legal, recebeu bem o Coejar lá, que já deve estar treinando junto com os outros jogadores. E vamos esperar amanhã na hora da escalação para a gente saber se ele joga ou se ele não joga. Uma outra informação que eu vou passar para vocês hoje, agora, é sobre a situação do Arrascaeta. O Arrascaeta é que o Arrascaeta foi até, Arrascaeta não, detentores do direito do Arrascaeta foi até a justiça para tentar receber do Flamengo parte do valor pago ao Cruzeiro. Eu vou explicar a vocês, o supermercado, os BH, ele tinha parte no valor do Arrascaeta, 25%, no valor total do atleta. O Cruzeiro era dono de 50%, o BH era dono de 25%. Sendo assim, o Cruzeiro teria só a metade dos 50%, teria que passar a metade para os supermercados BH. O Flamengo pagou uma primeira parcela de 7 milhões e seria duas parcelas de 3 milhões de euros. O Flamengo já pagou a primeira parcela e já pagou a segunda parcela agora no meio do ano. E nada dos supermercados BH vê nem o cheiro do dinheiro. Então eles foram até a justiça e ficou determinado aí, a juíza emitiu uma eliminar, que o Flamengo deve pagar os 3 milhões restantes, o Flamengo deve pagar aos supermercados BH, não deve pagar ao Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai amargar aí esse prejuízo. Cruzeiro, que hoje amarga e amarga bastante dívidas e problemas financeiros, vai continuar com esses problemas. O supermercado BH provou na justiça que tinha sim direito sobre Jorge Ander Arrascaeta, conseguiu provar e conseguiu uma eliminar que dá a ele o direito de receber os outros 3 milhões do Flamengo pelo Arrascaeta. A juíza já emitiu o documento e já enviou a Gávea ao presidente Rodolfo Landim e o Flamengo já está sabendo da situação. Vou fazer uma pergunta para vocês, com que time vocês entrariam amanhã contra o Internacional? Vale lembrar que o Ilharão está suspenso e não joga amanhã contra o Inter, devido aí a cartões amarelo, o Ilharão acabou sendo suspenso. Mas eu queria muito que vocês colocassem no comentário que time você colocaria para enfrentar o Inter amanhã lá em Porto Alegre. E para terminar, meu garoto, a torcida do Internacional estão aí tentando fazer um movimento para que o Flamengo amanhã não tenha paz para jogar lá no Beira Rio. A ideia deles é fazer a mesma coisa que a gente fez contra o Emelec aqui. É fazer aquela atmosfera que a gente fez contra o Emelec aqui no Rio, fazer o Internacional jogar lá empurrado pela torcida. Vale lembrar que só teremos 2.500 torcedores do Flamengo lá no estádio. Não teremos mais que 2.500 torcedores do Flamengo. Só 2.500 foi a mesma quantidade que a gente liberou aqui no Maracanã para eles. Eles liberaram para a gente lá no Beira Rio e a torcida dos caras vai comparecer. O Beira Rio é um estádio que não enche com tanta facilidade. Eu conversei com pessoas lá do meio do futebol gaúcho e eles falaram que o Beira Rio normalmente não enche, mas os ingressos esgotaram muito rápido e a torcida pretende fazer sim uma festa lá no Beira Rio, a torcida dos caras. Então o Flamengo tem que entrar muito ligado, tem que entrar muito concentrado. Vale lembrar que não vale apito, vale lembrar que não vale sinalismo, vale vaia, tem muita coisa que pode. Então a gente tem que entrar muito ligado, muito concentrado o tempo todo para que a gente não venha a ser prejudicado. Rapaziada, o de hoje foi isso. Vou lembrar vocês que amanhã, a partir de 7h30 da noite, eu entro ao vivo Direto Beira Rio. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. É muito importante para nós o seu like, a sua ajuda, isso aí nos ajuda bastante e eu conto muito com todos vocês. Estamos indo rumo aos 500 mil inscritos e cada dia falta menos, então se inscreve, pede seus amigos se inscrever. Vamos bater logo essa incrível meta e eu conto com vocês, beleza? De hoje foi isso, daqui a pouco tem mais. Partiu Porto Alegre, valeu, tamo junto!